Pessoal, a dica agora é de como fazer multiplicação utilizando apenas a tabuada do 1 ao 5 e a tabuada do 10, tá bom? 10 do 100, que é muito, muito fácil. Antes eu peço que se inscrevam aí no canal, deixem o joinha aí, tá bom? Pra ajudar a crescer. Então vamos lá. Por exemplo, uma multiplicação que você tenha números aleatórios, sei lá, 117 multiplicado por 13, por exemplo, tá bom? 13, aqui ó, multiplicado por 13. Como vocês fariam? Você pode fazer do metro tradicional, tá bom? Multiplica aqui e faz aquelas duas continhas. Ou então, se você quer apenas utilizar poucas tabuadas para garantir, assim, um resultado mais preciso, o que você faz? Vai multiplicar 117 por 10 primeiro. Vamos aqui, ó. 117 multiplica por 10, que é muito fácil, tá bom? É só acrescentar o zero aqui, que dá 1, 1, 7, 0, correto? E depois vai multiplicar 117 pelo que faltou aqui, por 3. Então fica bem mais fácil fazer a tabuadinha aqui, dessa forma aqui, ó. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. E 3 vezes 1, 3. E agora é só somar aqui, ó. 351. Tá bom? Fica 1, aqui fica 12, aqui fica 5 e aqui fica 1. Então, 13 vezes 117, 1521. Tá bom? Você usou apenas a tabuada do 10 e do 3, tá muito, muito mais simples. E eliminou qualquer chance de erro aí. E serve para qualquer número. E também dá para fatorar, dá para dividir ainda mais. Por exemplo, vamos pegar um número, sei lá, 53 multiplicado por 17. Agora, o que você pode fazer nessas contas assim também? Para você entender a lógica da coisa. Pode ir dividindo aqui pelos números que você achar fácil, por exemplo. Pode multiplicar primeiro 53 por 10, correto? Dá 530, só acrescentar o zero, né? Depois você pode multiplicar 53 por 5, né? Que é o restante aqui. Então, faz aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Dá 265, correto? E faltou 2. Então, 53 por 2, que é só dobrar aí, né? Então, dá 106. E agora é só somar. 530, 265 e 106. Tá bom? Aí, aqui dá 11. Aqui dá 10. E aqui dá 9. Então, dá 901. Essa multiplicação aqui, ó. 53 por 17. Tá bom? Muito. Acho que facilita muito. Principalmente por usar tabuadas menores. Então, a chance de erro é bem menor. Talvez não ganhe muito tempo. Não ganhe tempo. Mas facilita muito. Evita erros aí na hora de multiplicar. Na hora que você está nervoso na prova ali. Tabuada no 7, 8. Às vezes dá uma esquecida ali na hora. Entendeu? Então, fazendo essa técnica de dividir aqui. E fatorar. Diminuindo aqui o número que multiplica. Tá bom? Faz em vários. Então, aqui você pode fazer em quantos quiser. Se quiser, você ter feito em 5, 5, 5 e depois 2. Até dar 17 aqui, ó. Ou em 5, 5 e depois 3. Mas tabuada no 10 é bem tranquilo. Então, isso serve para números menores também que o 10. Por exemplo, se for o 7, você pode fazer. Primeiro multiplica por 5 e depois por 2, né? Então, aí fica a critério. Muito simples para evitar erro aí. Ok? Tá bom? Um abraço.